Fala pessoal, beleza? Seja você muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com um review rapidão, um review rápido da nossa série de placas de vídeo da AliExpress. Hoje, uma placa de vídeo muito top, RTX 2060 Super. Já estou aqui com o link da placa de vídeo na AliExpress. Selecionei uma loja confiável para você estar comprando. Eu vou deixar todos os links que você precisa na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tanto o link da placa de vídeo, vou deixar o link da lista de cupom de desconto para você comprar na AliExpress. Com cupom de desconto, a sua placa de vídeo mais barato. Então, resumindo todos os links na descrição e no comentário fixado. E olha só galera, essa RTX 2060 Super está com dois anos de garantia, tá? Fica em segredo aqui no vídeo, tá? Dois anos de garantia. Essa loja que está vendendo, galera, a RTX 2060 Super. Eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu fiz uma avaliação antes de trazer o vídeo para vocês. Porque eu apenas trago produtos de qualidade aqui nos vídeos. Eu analiso antes se a loja é confiável, se vale a pena você estar comprando. E eu encontrei aqui na AliExpress uma das melhores lojas para você comprar placa de vídeo. Que é a Soio Global Story, tá? Então, muitas pessoas compraram essa placa de vídeo. A RTX 2060 Super que está com dois anos de garantia aqui na Soio, nessa loja da AliExpress. Por R$ 1.193. E você ainda pode utilizar um cupom de desconto para comprar essa placa de vídeo. Por exemplo, mais barato. O frete é grátis, tá? Então, essa é a placa de vídeo RTX 2060 com 8 GB GTDR6, galera. Muito bacana essa placa de vídeo. Lembrando que ela é uma placa de vídeo mais focada para o pessoal, para o público gamer. Para o público da programação que trabalha com edição de vídeo, na parte gráfica. Então, é uma placa de vídeo que aguenta muita coisa. Tem todos os detalhes técnicos da placa de vídeo. Aqui no próprio anúncio da placa de vídeo, tá? E se você, inclusive, analisar aqui as avaliações de pessoas que compraram a placa de vídeo, você pode clicar aqui. Ó, tem 336 vendas desta placa de vídeo e mais de 90 avaliações da placa de vídeo. Então, você clica aqui nas 90 avaliações, tá? Tem avaliação aqui de vários brasileiros que compraram a placa de vídeo. Elogiando demais aqui. É um cara que comprou a placa de vídeo, colocou no PC dele. Olha o comentário que ele fez aqui, pessoal. Adquiri recentemente uma placa de vídeo 2060 super e estou extremamente satisfeito. A qualidade gráfica é impressionante. Oferecendo uma experiência de jogo imersiva e fluida. O suporte a tecnologias avançadas, como o Ray Tracing, adiciona realismo aos jogos. A performance geral é ótima, mesmo em jogos exigentes. A instalação foi simples, considerando o custo-benefício. Estou feliz com a minha compra. E recomendaria 2060 super a outros consumidores. Não apresentou danos físicos ou técnicos. Então, aqui o cliente que comprou a placa de vídeo está extremamente feliz. E é um comprador, um consumidor aqui brasileiro, tá? Então, está aqui para você, pessoal, a minha recomendação de placa de vídeo. É bom, barato, custo-benefício, a Ray Tracing 2060 super. A venda aqui na Aliexpress. Vou deixar o link da placa de vídeo aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Também vou deixar para você nos links aqui abaixo. O link da lista de cupom da Aliexpress. Esse aqui, galera, é o site do Cupom 99. Cupom 99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Aliexpress. Então, por conta dessa parceria, desse site de cupom de desconto com a Aliexpress, você tem todos os meses acesso a cupons atualizados aqui nessa lista. Toda hora, pessoal, toda semana, quase todos os dias estão chegando cupons aqui nessa lista, tá? Você pode pegar cupons para comprar aqui na Aliexpress. Por exemplo, uma placa de vídeo mais barato no cupom de desconto. Então, espero que você tenha gostado da minha recomendação do vídeo de hoje, que é a RTX 2060 Super. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida em relação ao vídeo, você pode comentar aqui abaixo nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida em questão, que eu vou estar te respondendo na medida do possível. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa muito like, se inscreva no nosso canal do YouTube. Até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! Tchau! Tchau!